No dia 13 de agosto de 2000, às 2h05 da manhã, com apenas 46 centímetros e 2 quilos, nasceu Isadora, filha de Ingrid, e hoje estou aqui como pedido dela, nosso aniversariante, sendo sua oradora e como seu pedido iria dizer sobre sua família. Em nome da Isadora, quero agradecer primeiramente sua mãe, que a ajudou quando ela precisou, dando bronca e chorando junto com ela. Olha, Ingrid, a sua filha te ama demais, sem você ela não é ninguém. Mas enquanto a avó Isadora, sempre a lhe considerou como se fosse mãe dela, sempre moraram juntas desde seu nascimento. Aborrecimentos ocorrem, mas logo com o ponto normal. Isadora diz que você é tudo pra ela, e ela te ama demais, agradece muito. Isso aí, isso aí. Tia Kika, Isadora agradece o quão maravilhosa você é. Sempre brigou com ela com, ou às vezes sem razão. Ela te ama demais. Iris, você morreria e mataria por ela. Está ao lado dela em todos os momentos do seu cotidiano. A tia mais chorona que ela tem. Você sempre chora com ela, e ela não tem do que reclamar. Ela também te ama demais. Do padrasto, não tem muito o que dizer, mas ela te ama bastante também. Às vezes você é meio durão com ela, ou ela com você. Mas no final vocês se entendem. Ela te ama demais, você é o paizinho dela. Hugo, está aí. O tio durão da Isadora. Porém, amigo, está ajudando nos seus momentos, sejam bons ou ruins. Um tio que todos gostariam de ter. Que sempre está pronto para ajudar, e ensinando a viver corretamente. Hugo, Isadora te ama muito. Xuxa, Isadora te considera demais. Sempre estando com ela, ajudando ela a lidar com a idade. Segundo a tia chorona, sempre dando mão. Ela também agradeceu por fazer parte.